Um ciclista adolescente precisou ser socorrido depois de sofrer uma queda de bicicleta na Avenida Higienópolis. O jovem descia a via quando perdeu o controle da bicicleta, bateu contra uma tartaruga e caiu. A equipe do SEAT foi acionada para prestar os primeiros socorros da vítima junto com os médicos do SAMU. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário. Stephanie Terleira para Taroba News.